Calorosas saudações e Catarina Martins, grande beijinho, propôs-me um desafio que era ter mais likes neste vídeo do que deputados do Bloco de Esquerda. E portanto, parabéns a nós porque já conseguimos. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de continuar a meter like e subscrever o canal porque pode acontecer uma coisa muito gira se olharem para o número de subscritores que é chegarmos aos 100 mil subscritores no dia 25 de Abril. Portanto, faltam 200 e tal. Subscrevam o canal e partilhem também nas vossas redes sociais e afins. E metam like. Já sabem, Código de Sousa 10 na Prozis, segundo link da descrição. Ora, Sebastião Bugalho decidiu candidatar-se. Decidiu não. Decidiram por ele e ele basicamente aceitou candidatar-se às próximas eleições europeias do dia 9 de junho. Isto está a gerar várias controvérsias a nível da opinião pública e uma delas foi a de Catarina Martins que vamos passar desde já a ouvir e a analisar. Catarina Martins, o facto de Sebastião Bugalho ter passado os últimos meses a fazer comentário político parece-lhe que dá vantagem ao cabeça de lista da Aliança Democrática? Muito boa noite, antes de mais. Bem, registro de interesse. Eu sou a cabeça de lista do Bloco de Esquerda às Europeias. Julgo que ainda há sim uma diferença substancial em relação ao Sebastião Bugalho, que é o facto de toda a gente saber que o meu espaço político é o Bloco de Esquerda. E, portanto, quando estou aqui convosco, o que decido o Bloco de Esquerda, o que já fez, o que pretendo fazer, é também tema. Ou seja, nunca passei nenhuma ideia de independência. Toda a gente percebe bem de onde vem, o espaço político que representa. A questão é que o Sebastião Bugalho, pelo que eu percebi, vai como independente. Porque, que eu saiba, ele não integra às listas, ou melhor, integra às listas a candidatos ao Parlamento Europeu, mas não integra propriamente a lista, a estrutura partidária de nenhum dos dois partidos. Relembro também que o Sebastião Bugalho integrou as listas do CDS em 2019. E, assim, eu percebo algumas das críticas de que fazia comentário político e etc. Mas, quando eu ouço críticas do género da Catarina Martins dizer, ah, porque o Sebastião Bugalho mostra uma questão de independência e não se sabe bem o seu espaço político, e como assim não se sabe o espaço político do Sebastião Bugalho? O Sebastião Bugalho, para começar, como eu já mencionei, em 2019, foi candidato nas listas do CDS. O CDS integra a Aliança Democrática. Era extremamente próxima à Assunção Cristas. Não é de todo descabido se... Enfim, há várias fotos e conectividades do Sebastião Bugalho ao longo dos últimos anos da sua vida mediática com figuras e personalidades do PSD e do CDS. Portanto, a mim não me causa surpresa absolutamente nenhuma. Eu sei que alguma parte da direita irá dizer, é pá, bom, mas ele fazia comentário político e etc. etc. Eu, honestamente, não consigo ver o problema nenhum. Uma coisa é não acharem que tem competência ou currículo suficiente para estar ali. Isso é uma coisa. Agora, eu não vejo isso como sendo um problema. Alguém da esquerda, alguém da AD, alguém do Chega, seja quem for. Portanto, eu acho que isto, para criticar o Sebastião Bugalho, não é um argumento válido, muito honestamente. E gosto que assim seja. Realmente, Sebastião Bugalho não parece que tenha aparecido e, aliás, com uma exposição muito grande como alguém independente, não é? E, portanto, não tendo que responder, digamos assim, pelo seu espaço político, mas, como diz a Cecília, também é verdade e isso não era novidade nenhuma. Já foi candidato pelo CDS em 2019, se não estou em erro. E, portanto, essa pertença já existia. Então, mas isso invalida o que foi dito anteriormente, não é? E, além do mais, ficam desde já a saber. Isto pode ser polémico, mas a jogada que o Luís Montenegro fez aqui foi uma excelente jogada. Eu sei que há muita gente que tem anticorpos relativamente ao Sebastião Bugalho. Mas nós temos que perceber que estamos em 2024. A economia em que nós vivemos hoje em dia é uma economia de atenção. As pessoas pelas quais conseguirem gerar mais buzz, mais atenção, que, minimamente, não sejam pelos maus motivos, o Sebastião Bugalho, enfim, poderá-se discordar das opiniões dele, mas não é porque ele faça propriamente um nível de figura triste estilo Big Brother, não é isso, ok? Portanto, é apenas uma questão de discórdia. Mas a questão da atenção mediática para si próprio é relativamente grande. E, atenção, o PSD não foi o único partido a optar por esta estratégia. O ADN escolheu a Joana Amaral Dias, o Ercto, o Rui Fonseca e Castro, a IEL, a Iniciativa Liberal, o João Coutinho Figueiredo, que é claramente a figura mais mediática. O Bloco de Esquerda escolheu a própria Catarina Martins, que também é, de longe, a figura mais mediática, à par da Mariana Mortágua, que já é líder, portanto, não poderia ser. Portanto, eu acho que é uma aposta arriscada, claramente, Luís Montenegro, mas, se me perguntarem se eu acho que vai dar mais certo ou mais errado, eu acho que vai dar mais certo. Jogo, houve muito comentário sobre quem seria ou não o candidato do PSD-CDS nos últimos tempos. Eu respeito muito as decisões dos partidos, são decisões internas. Registo que, eventualmente, Sebastião Bugalho não trará a experiência propriamente de atividade política ou de responsabilidade política, porque nunca a teve, mas, eventualmente, foi considerada até uma forma de disputar o espaço do Chega ou da IEL, uma vez tem tido um discurso de normalização do Chega enquanto comentador e também tem tido um discurso bastante radical do ponto de vista liberal. Isto é ridículo. Jogo que, eventualmente, foi essa a opção. Portanto, o Sebastião Bugalho tem tido um discurso de normalização. Eu aqui não concordo nada. E eu gosto do Sebastião Bugalho, mas se há coisa que o Sebastião Bugalho não faz é normalizar o Chega. Aliás, se repararmos na retórica do Sebastião Bugalho, há uma clara diferenciação no discurso que ele faz na retórica e, certamente, se lembrarão desta expressão que ele utiliza muito, que é a direita democrática. Ou seja, a excluir o Chega, rotulando-os indiretamente ao Chega como direita antidemocrática. E o Chega não é direita antidemocrática. Poderíamos dizer, eventualmente, direita iliberal, mas as democracias poderão ser elas também iliberais. E, mesmo assim, tenho o meu QB de dúvidas relativamente a isso. Outro argumento que eu não acho que seja plausível é a questão da experiência política, porque a mim soa-me um bocado a hipocrisia. Porquê? Desta forma de análise, o Sebastião Bugalho nunca poderia ser candidato ao Parlamento Europeu, ou cabeça de lista pela ADE, pela falta de experiência. Por essa ordem de ideias, a Mariana Mortágua não poderia ser o fenómeno Mortágua que foi há 10 anos ou 11 anos atrás, quando entrou pela primeira vez no Parlamento. Não é? Pela mão de quem? Da própria Catarina Martins. Portanto, a Catarina Martins está praticamente a criticar uma decisão semelhante em termos etários do Sebastião Bugalho, quando fez praticamente a mesma coisa, ela e o Louçã, com a Mariana Mortágua, já há uns bons anos atrás. Portanto, não me parece coerente. E, além do mais, estamos constantemente a ouvir... Temos que apostar nos jovens. É bem ou é mal, não é? Concordando ou discordando do Sebastião Bugalho, não é? Isso está aqui em questão. Mas é. Temos que apostar nos jovens. A política em Portugal está bafienta. São sempre os mesmos velhos do Restelo. Então, aposta-se num jovem que tem 28 anos, acho eu... Enfim, o argumento que se está lá, não tem experiência. Podera? Podera? Tem 28 anos? Cria o quê? 28 anos, 40 anos de experiência no ramo político? Como é que é possível? Não é? Isto parece um bocado os CVs hoje em dia para as candidaturas aos empregos em que estão, não é? Portanto, não faz muito sentido esse argumento. Mas parece-lhe que é importante a um candidato euro-deputado ter experiência política? Ninguém tem experiência sem ter feito primeiro e, portanto, eu diria que nunca haveria candidatos a nada pela primeira vez se toda a gente tivesse experiência antes de ser candidato. Se acho natural que normalmente os partidos queiram alguém que tenha conhecimento de dossiês concretos no país para ir para o Parlamento Europeu, é uma preocupação que eu acho que é normal e que tem sido habitual. Agora, eu teria calma com esta ideia de que, enfim, a experiência pode vir de muitas formas. É verdade que, em relação ao Sebastião Bugalho, o jogo foi escolhido mais pela sua exposição que tem tido do que, propriamente, pelo que pode trazer do ponto de vista político, mas isso, enfim, é uma decisão que é do PSD, do CDS, naturalmente deve ser respeitada. Esta crítica aqui que ela faz, a primeira parte eu considero legítima e, se calhar, até concordo, quando ela diz que o Sebastião Bugalho aqui não tem o conhecimento a nível institucional do Parlamento Europeu necessário para ser cabeça de lista, aí concordamos. A idade não é um fator, porque, se calhar, há pessoas mais capazes a esse nível de conhecimento institucional europeu com a valência superior do Sebastião Bugalho. Isso não é surpreendente. E isso é um argumento que eu compreendo por parte da Catarina Martins. Agora, depois, quando ela diz a questão, ah, ele só é colocado por ser conhecido, eu não concordo bem com isso. Ou seja, o Sebastião Bugalho é bastante mediático, bastante conhecido, sem dúvida. Agora, daí até se dizer que é a única razão pela qual ele está ali, a verdade é que não. Devemos ser honestos. Apesar de tudo, o Sebastião Bugalho é muito forte na retórica, é bom no debate político e é confrontativo, que é uma das críticas que foi feita em larga escala ao PSD nos últimos anos, que é não sabe fazer oposição, tem uma posição frouxa, mola, etc., seja o que for. Ora, o Sebastião Bugalho, gostando-se ou não, tem uma posição aguerrida no tipo de discurso que tem. Portanto, parece-me que o Luís Montenegro está a tentar captar algum eleitorado dentro da faixa etária que se calhar o Chega mais conquistou, a Catarina Martins faz uma boa análise aí, mas, enfim, mesmo assim, eu creio que é uma boa aposta. Porque ele tem qualidade, a verdade é essa. Não é só por ser conhecido, porque há muitos comentadores que são conhecidos e, mesmo assim, não vão para cabeças de listas. Ele tem qualidade. Portanto, não devemos subestimar o adversário. A realidade é essa. Quer à esquerda, quer à direita. À direita do Sebastião Bugalho, não é? Agora, isto foi o parte da Catarina Martins e vamos ver agora as outras partes, não é? Porque isto também foi muito mediatizado. Isto, se calhar, fica um vídeo maiorzinho, mas eu acho que é interessante. Vamos ouvir a justificação do Luís Montenegro e depois vamos ver um vídeo que anda a circular do Sebastião Bugalho a dizer que a única forma da AD ganhar as eleições era se levar suportas. Portanto, significa que o Sebastião Bugalho agora está a dizer que se for ele não ganha. Mas, enfim, já lá vamos. Um jovem talentoso, um jovem que o país conhece, aqui e ali até polémico, que afronta a posição, que é disruptivo, que estimula a confrontação democrática com respeito democrático e que é a expressão daquilo que nós queremos, que vale a pena estar em Portugal, que vale a pena lutar em Portugal, que vale a pena ir para a Europa defender a bandeira, as cores, os interesses de Portugal, numa perspectiva europeia também. É assim, eu aqui não posso concordar. Concordo que ele tem qualidade, não é isso que tem questão. Agora, dizer no discurso de apresentação do candidato que vale a pena ficar em Portugal quando o vão mandar para Bruxelas trabalhar, pá, é só uma contraproducência enorme, não é? Não me leva mal sem primeiro-ministro, mas não faz muito sentido. E outra coisa que é, o grupo ao qual a AD pertence, quer o CDS, quer o PSD, que é o Partido Popular Europeu, tem sido dos maiores impulsionadores do federalismo europeu. Ou seja, da questão da diminuição da soberania nacional relativamente ao federalismo institucional supranacional das instituições europeias. Ou seja, retirada de soberania a Portugal, poder nas instituições europeias. E isso parece, no mínimo, hipócrita, de um ponto de vista mais hiperbólico, mais eufemístico, contraproducente. Mas enfim, continuando. Este é um bugalho, é com toda a honra, com muita convicção, o candidato que eu tenho para vos apresentar, e que estou convencido, vai também fazer a diferença nas próximas eleições europeias. Ele está mesmo convencido disso, atenção. E digo-vos uma coisa, eu posso estar a ser polémico, mas se eu tivesse que apostar em algum vencedor, eu acho que a AD, se ganhar as eleições, muito se deve a esta escolha. Volto a frisar a questão dos dias de hoje, nós estamos em 2024, vivemos numa economia de atenção, se há pessoa que consegue cativar, pelo menos nos meios tradicionais, atenção é o próprio Sebastião Bugalho, mesmo não sendo muito vocal nas redes sociais, ele próprio consegue catapultar um pouco a sua imagem mediática para aí, tanto que a questão mediática foi muito visada também a nível dos novos mídias, portanto, se há a AD ganhar, isso não me surpreenderá absolutamente nada. O problema é que quando se tem, como é que eu ia dizer, quando se tem esta soma de momentos infelizes, as sondagens, o linguajar, as escorregadelas, aquilo que acontece é que os possíveis cabeças de lista mais prestigiados e mais prestigiantes, ex-governantes, nomes que consigam de facto disputar aquela eleição, ficam menos disponíveis para aceitar esse convite. Atenção que isto é uma crítica que o Sebastião Bugalho está a fazer à própria AD, isto é uma crítica que ele está a fazer ao Luís Montenegro. Esse é sem dúvida um dos problemas que sai desta semana de Luís Montenegro. Exato. Quem seria a... Portanto, ele faz esta crítica e a questão é que, aliás, vamos ouvir-o já... Cabeça de cartaz para as europeias, para Montenegro fazer um, não digo um brilharete, mas ficar a... Sobreviver. Bem, esse também é uma das consequências desta fragilidade autoimposta que deriva da semana de Luís Montenegro, como eu digo, autoimposta. Não fugindo da tua pergunta, Tereza, eu julgo este talvez seja um primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu só vejo um nome capaz de disputar aquela eleição pelo espaço da direita democrática. E é Paulo Portas. Portanto, temos aqui, ele ainda vai dar o remato final. Tudo o resto parece-me ser uma escolha entre a derrota flagrante e a derrota honrada. Aí também há outras opções, mas eu não quero ser antipático e dizer quem é que poderia ser. Eu também não seja antipático com ele próprio, não é, neste caso. Ora, este segmento final é só para mostrar aqui uma coisa, que é, por um lado, o Sebastião Mogalho vai ser criticado pelo que disse no final, não é, porque ele está literalmente a dizer que é Paulo Portas ou mais ninguém, o que significa que ele aqui estaria a criticar se ele o próprio. Agora, eu também acredito que na altura... Este vídeo já tem alguns meses, atenção, quando ele disse isto. Portanto, eu acredito que na altura o facto de ele ser cabeça de lista AD ou voltar à vida política ativa nem lhe passasse pela cabeça e, portanto, disse isto, não é? Presumo eu, presumo eu, estou a tentar ser simpático. Agora, outra coisa, que é o início deste segmento, antes dele dizer ao Paulo Portas ou mais ninguém, ele tece aqui críticas muito duras a Luís Montenegro, não é? Ele diz que o Luís Montenegro, entre o linguajar, etc., utiliza termos até bastante pejorativos de um ponto de vista de caracterização, não é? Mas é curioso, porque estão a acusá-lo de ele não ser independente, não é? Mas ele aqui faz críticas bastante profundas ao Luís Montenegro, não é? É assim, eu não serei, em termos eleitorais, o eleitorado predileto do Sebastião Begalho como deverão imaginar. Mas, em todo o caso, isto mostra alguma coerência por parte dele, não é? Porque, apesar de tudo, mesmo na altura não sabendo que iria ser candidato, presumo eu, ele estava a criticar o PSD e o Luís Montenegro de uma forma, assim, até bastante hostil. Mas, enfim, digam-me o que acham, meus amigos, gosto de saber a vossa opinião, portanto, de uma forma sucinta, acho que a AD foi inteligente do ponto de vista mediático, vivemos numa economia de atenção e isto pode virar-se muito a favor da AD, muito honestamente. Todos os partidos, eu diria só à exceção do Chega, optaram por rostos bastante mediáticos para estas eleições europeias, o Chega, optou por mais uma estratégia institucional, não quer dizer que seja melhor ou pior, simplesmente é uma estratégia diferente, pode resultar melhor, pode resultar pior, isto é como o outro dizia, não é? Prognóstico só no final do jogo, mas isto vai ser interessante de ver. Deixem a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, podem usar o código SOUZA10 na Prozis, segundo link da descrição. E ficamos por aqui, muito obrigado a todos, cultivem-se e até à próxima!